E fala galera, mais uma vez aqui no canal City of Games, cara, vem comigo porque hoje, cara, eu vou passar pra vocês aí uma lista de 5 carros pra você fazer Snipe e também 2 carros pra você comprar, porque esse é o momento certo, o melhor momento pra você comprar esses 2 carros, beleza? Então bora aí. Bom, antes da gente começar aqui, já vou falar pra vocês se inscrever no canal, deixar o seu like, manda aquele salve nos comentários e vem comigo, cara. Bom, então pra gente começar aqui, cara, antes de mais nada, tá? Eu vou falar pra vocês os 2 carros aqui que eu estou comprando, tá? Eu comprei algumas unidades e assim, pra mim eles vão subir de preço, beleza? Então eu vou mostrar pra vocês aqui os 2 carros. O primeiro carro que a gente vai falar aí é o Itaú Design Zerono, cara, esse carro aqui, ele abaixou muito o valor dele, tá? Tá muito barato aí e ele já chegou nos seus 15 milhões, 16 milhões. Então assim, ah Daniel, qual é a probabilidade desse carro subir novamente? É muito grande, tá? Então assim, eu estou investindo nesse carro. Claro que assim, tudo que eu passo pra vocês é de acordo com o que eu tô investindo. Então se eu tô investindo, eu passo pra vocês. Se vocês quiserem investir também, vale a pena vocês investirem, tá? Mas aí é aquilo, cada um tem a sua responsabilidade de pensar, cara, eu devo ou não, beleza? Bom, o segundo carro que a gente vai falar aí, cara, é dessa marca aí que eu não vou falar o nome, porque eu nunca sei falar, mas é o nosso Tachon Speed aí. Sensacional esse carro e ele está abaixando ainda mais, tá? Então assim, pode ser que ele não abaixe mais o valor aqui, mas esse carro ele já chegou aí a 9 milhões, se eu não me engano, tá? A última vez que eu vi ele, um valor alto, se não, não, mentira, minto, foi 20 milhões, se eu não me engano, tá? Depois vocês deixam nos comentários se vocês lembrarem aí do vídeo anterior, mas eu acho que foi 20 milhões. Cara, esse carro aqui também é um carro que vende sim rápido, tá? Você pode ter certeza. Eu estou investindo, eu já comprei acho que uns 3, 4 desse carro aqui, porque eu tenho certeza que ele também vai subir de valor, beleza? Bom, então para a gente começar a nossa lista aqui do Snipe, cara, o primeiro carro que eu vou falar para vocês aí é esse Honda Civic aqui, tá? Esse carro aqui, você vai encontrar ele no Snipe, tá? E hoje ele já está 20 milhões, então aí quem viu os vídeos anteriores, cara, vai saber porque eu falei desse carro aqui, ele estava na loja de Forza Tons e ele não valia basicamente nada, cara, ele era o que, 1 milhão ali, então quem esperou, vamos dizer assim, vai receber essa recompensa aí, de conseguir vender ele hoje por 20 milhões aí, que lembra que eu tinha falado para vocês, não vende esse carro, cara, aguarda, chegou o momento certo aí de você vender ele, se você tem, se você não tem, ataca o leilão no Snipe que você vai encontrar esse carro, beleza? Bom, o próximo carro que a gente vai falar aqui, cara, é essa Ferrari aqui, eu falei ali em algum vídeo anterior aí, mas esse carro ele é sensacional e você encontra ele no Snipe. Ah, Daniel, qual o valor? Cara, normalmente eu encontro esse carro aqui por 800 e uns quebrados, então eu tenho colocado 1 milhão ali para conseguir achar esse carro no Snipe, beleza? Vocês podem ter certeza que vocês vão achar ele aí. Bom, o próximo carro que a gente vai falar aqui, então, é essa Ferrari J50, cara, esse carro aqui, se eu não me engano, tá, foi adicionado ao jogo recentemente, cara, eu não tô com tanta certeza agora para estar falando para vocês desse carro, mas eu não me lembro de onde que eu tinha visto esse carro aqui, tá, não tenho certeza aí, mas hoje ele já está aí no valor de 8 milhões e ele tem subido, tá, eu fui observando esse carro, quando ele chegou, no leilão ele nem tinha, na verdade, você achava ele ali por 3, 4 milhões, então ele já subiu bastante o valor, porém tem bastante anúncios dele, então talvez isso prejudique aí a velocidade de acordo com a quantidade de carros que tem aqui, né, velocidade do crescimento do preço dele, beleza? Mas vale muito a pena você investir no Snipe, porque você vai encontrar esse carro lá, beleza? Bom, o próximo carro que a gente vai falar aqui é essa Lamborghini Reventon, cara, esse carro aqui vale muito a pena você investir, o porquê que eu vou dizer isso para vocês, tá? Hoje ele está 7 milhões aí e provavelmente, tá, ele vai subir de valor novamente, Por que, Daniel? Não tem muitas unidades desse carro aqui anunciadas no leilão, então assim, vai chegar uma hora que ela vai zerar aqui, ela vai virar um carro fantasma, e aí que é o segredo, né, esse carro ele vai começar a subir o valor novamente, e quando chegar ali nos 20 milhões ou até mesmo 15 milhões, o pessoal vai começar a anunciar de novo, então compensa demais você investir no Snipe nesse carro aqui, ah, mano, paga nem que for mais um pouquinho mais caro, ah, vou deixar 2 milhões ali que eu pego, então, cara, coloca 2 milhões, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Bom, o nosso próximo e último carro que a gente vai falar aí é essa Porsche GT3 RS da edição Forza, cara, apesar desse carro não estar no valor absurdo, ele é um carro que você encontra com uma facilidade maior no Snipe, cara, eu tenho certeza aí que vocês vão achar esse carro, então compensa demais você investir no Snipe nesse carro aí. Ah, Daniel, não sei o que é Snipe, cara, vou deixar o vídeo aqui no card, onde eu explico lá para vocês o que é Snipe, beleza? E faço na prática para vocês também lá. Bom, então esse foi o vídeo de hoje aí, espero que vocês tenham gostado, se você gostou não esquece de se inscrever no canal para você não perder nenhum conteúdo de Forza, cara, também manda aquele salve nos comentários, deixa aquele like para ajudar o canal, para fortalecer aí, e é nóis, tamo junto. As nossas redes sociais vão estar aí embaixo, se você quiser também seguir a gente lá, acompanhar o nosso conteúdo de lá, pode ir para lá também que vai ser muito bom para a gente. Então é nóis, tamo junto e até o próximo vídeo, falu! Tchau! 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 Tchau!